Hey guys, what's up? Aqui é o Nero Marcelo da English Experience e trago pra você, a partir deste vídeo, uma websérie que totalizará 10 aulas focadas em desenvolver o seu mindset em reprogramar a sua mente pra você ter mais disciplina, autoconfiança, parar de procrastinar, acabar de vez com ansiedade e muitos outros assuntos todas as aulas com diversas técnicas e ferramentas de PNL, coaching, hipnose, psicologia positiva e ainda recheada de neurociência e aí talvez você me fale Mas no Nero, seu canal é de inglês? Você é professor de inglês, o que isso tem a ver com falar, com aprender inglês? Pois é meus amigos, a grande verdade é que tem tudo a ver Falar ou aprender o novo idioma está totalmente associado ao seu estado emocional, como você se sente o que você fala pra você mesmo positivamente ou negativamente enquanto tá lá tentando montar suas frases em inglês se você tem dedicação, determinação pra começar o seu curso e terminar E depois de tantos anos dando aula de inglês, me especializando em PNL, hipnose, coaching, análise comportamental e muitas outras formações, eu percebi que tá tudo conectado E olha só, o que eu vou ensinar aqui serve tanto pra você que está aprendendo um novo idioma quanto pra alguém que está buscando melhorar em outras áreas da sua vida Como por exemplo, o vídeo de hoje Hoje eu vou te ensinar como parar de vez a tal da procrastinação E convenhamos, isso serve pra você que nunca consegue estudar inglês, terminar o seu curso mas também serve pra aquele profissional que sempre deixa suas tarefas pra última hora e acaba se enrolando todo Então você percebe que o que eu vou ensinar serve tanto pra quem quer aprender inglês quanto pra qualquer pessoa que quer aplicar em sua vida Então nessa websérie eu vou te ensinar técnicas conscientes ou seja, aquelas que você sabe que está fazendo e técnicas para mudar o seu inconsciente em um estado mais profundo da sua mente usando poderosas ferramentas de hipnose e PNL Então acompanha esse vídeo, aplica tudo que eu vou ensinar e em pouquíssimo tempo você vai começar a colher excelentes frutos aí na sua vida Ah, e claro, não poderia faltar Já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa esse joinha aí no vídeo porque assim o YouTube te informará sempre que eu lançar uma aula nova e você vai garantir que não vai perder nenhum dos meus conteúdos que certamente vai poder te ajudar bastante Olha, muita gente acredita que a procrastinação é apenas fruto da preguiça, da vontade momentânea de realizar a aula mas não é bem assim Conforme nós vamos ver mais à frente, existem razões emocionais e até fisiológicas que podem nos levar a esses adiamentos dos ciclos Vários motivos podem levar a procrastinação Quando recebemos uma tarefa com um prazo longo para ser cumprido nossa reação natural é o que? Provogá-la para mais perto da data limite Outro caso comum que resulta na protelação são aquelas obrigações que exigem uma responsabilidade elevada para serem realizadas Geralmente ficamos aguardando uma ocasião ideal que talvez nunca vai chegar para que assim tenhamos todas as condições necessárias para desempenhar um bom papel A preguiça, vamos ser sinceros, também gera muita procrastinação Você está lá, bem tranquilo, em suas zonas de conforto e acha que esse não é o momento de executar determinada atividade E aí você prefere ficar lá no seu sofazinho, quietinho, sentadinho do que ter que se mexer, se movimentar Então a preguiça acaba tomando conta Estudos estabelecem relações importantes entre a procrastinação e distúrbios mentais como ansiedade, problemas de autoestima e comportamentos autodestrutivos Olha gente, eu não vou entrar a fundo nessa parte teórica pessoal Porque aqui eu quero focar mais em trazer resultados para você Ou seja, te ensinar a parar de ser um procrastinador Então vamos ao que nos interessa Primeiro, eu vou te ensinar passos para você aplicar de modo consciente no seu dia a dia No final deste vídeo eu vou aplicar em você uma técnica poderosa de PNL Mas olha só, só assista essa técnica depois de assistir todos os passos que eu vou te ensinar Nada de pular o vídeo, eu conheço vocês Eu conheço que a gente já quer pular direto para a técnica O primeiro passo é tentar identificar um padrão E sim gente, existe um padrão comportamental relacionado à procrastinação Então procura analisar o que faz você procrastinar Existe algum tipo de atividade específica que promove esse adiamento? Quais são as tarefas que você mais costuma procrastinar? Qual o grau de dificuldades a que elas estão relacionadas? Ou o que tira a sua atenção do que realmente importa? Ao se fazer essas perguntas é possível verificar o modo de agir E assim você é capaz de buscar, criar mecanismos que evitem esse comportamento nocivo Então se possível, dê pausa agora nesse vídeo e comece a pensar nessas respostas E será melhor ainda se você anotar essas respostas Assim a sua mente começa a associar ainda mais profundamente tudo isso E já já eu vou te ensinar como mudar esses padrões que você vai descobrir aí Então segura aí Olha, quem já tem uma dificuldade maior para conseguir se concentrar? Qualquer atração externa vai prejudicar ainda mais essa busca pelo foco As pessoas que trabalham como home office sofrem muito com isso Volta e meia o entretenimento vai parecer ser mais interessante que as obrigações profissionais Então uma boa saída é criar um cronograma que limite uma jornada tradicional Com uma carga mínima de trabalho diário e horários de intervalo de descanso Gente, a rotina é um passo importantíssimo para você acabar com a procrastinação Você sempre faz as coisas no mesmo dia, no mesmo horário e do mesmo jeito Assim você quebra esse ciclo vicioso de procrastinação E como eu disse, é muito importante você fazer intervalos durante essa jornada Eu, por exemplo, não consigo e nem gosto de ficar muito tempo sentado e parado Eu tenho como sistema preferencial o sinestésico O que me faz ser uma pessoa que gosta de movimento Principalmente quando eu estou aprendendo algo novo Então para mim é bem difícil eu ficar muito tempo sentadinho Por esse motivo eu divido minhas tarefas em no máximo 50 minutos E de preferência eu tento fazê-las de no máximo 30 minutos E eu sempre faço pausas e vou fazer outra coisa Eu levanto, bebo uma água, tomo um café, dou uma olhadinha no Instagram Mas sempre, sempre eu defino um limite de tempo para essa pausa Eu nunca extrapolo 5 minutos Às vezes até menos, dependendo do que eu estou fazendo Talvez você olhe para mim e fale Galera, o seu dia vai ser muito menos produtivo se você deixar de fazer as coisas Então quando você identifica esse padrão e coloca essas pausas Você vai perceber que você vai aumentar muito mais a sua produtividade Se você já está com dificuldade em realizar uma tarefa de cada vez Imagina se resolvesse um mais de um compromisso Mesmo que você seja da tão famosa geração Y E se caracterize pela capacidade multitarefa Priorize terminar uma obrigação primeiro antes de partir para a outra Mas vale entregar um serviço perfeito do que dois não tão bons Se você já se conhece, então evite tentar abraçar o mundo com as pernas Foque e diga não a outras atividades E isso é algo simples Não precisa de nada mágico para você saber escolher o que é bom e o que não é bom para você Aquilo que você vai conseguir dar conta e aquilo que você não vai conseguir dar conta Então basta você realmente fazer essa análise e dizer não Essa talvez seja uma das dicas mais importantes Outra boa maneira de evitar a procrastinação é transformar suas responsabilidades em afazeres Um pouco mais prazerosos e divididos em diferentes partes Gente, isso sempre funciona comigo e com todos os meus clientes que eu atendo também Assim, você pode conquistar pequenos objetivos que vão trazer motivação para concluir com perfeição o compromisso em sua totalidade Transforme uma tarefa complexa em outras menores e mais acessíveis E consiga cumprir com suas obrigações dentro do prazo e sem sofrer com a ansiedade E algo muito importante que em geral as pessoas fazem errado É deixar as tarefas mais chatas ou difíceis por último Isso é errado, meu povo Você deve começar sempre pelas tarefas chatas e difíceis E no meio dela coloca uma atividade prazerosa Porque assim a sua mente foca em concluir logo essa atividade chata Para ter logo uma recompensa Você pode inclusive comprar, sei lá, um chocolate, um bombom E deixar ao lado da sua mesa Quando você terminar a dita cuja tarefa Você come esse chocolate Essa é uma dica simples Mas que tem um potencial incrível E resolve muito facilmente esse problema da procrastinação Bem, e agora aquela parte que eu acho que é a que vocês mais gostam, né? Bora lá aplicar uma técnica de PNL Pra ajudar vocês a deixarem de ser procrastinadores Deixe isso pra lá que isso não te pertence mais Nesse momento, preciso que você vá pra um lugar calmo e silencioso E certifique-se que ninguém vai te interromper Enquanto você estiver ouvindo o áudio Que eu vou começar a falar daqui a pouco pra você E se possível, escute com fones de ouvido Gente, em determinado ponto da técnica Eu vou pedir pra você levantar as suas duas mãos Aqui nessa posição Você vai levantar ela dessa forma Mão direita e a mão esquerda, tá bom? E aí depois é só seguir o passo a passo que eu vou falar E deixa a magia acontecer Então bora lá Procura seu lugar silencioso Dá pausa nesse vídeo Só volta agora Quando você realmente estiver preparado Sentado nessa posição aqui E quando eu pedir pra você levantar a mão Você levanta as suas mãos Ok? Bora lá então Tome algumas respirações agradáveis Confortáveis Isso mesmo Enquanto você inspira e expira Você pode inspirar tranquilidade E ao inspirar Você pode inspirar tensão Inspire tranquilidade E expire tensão Muito bem Muito bem Isso mesmo E você pode usar esse mantra Em qualquer momento que precisar Para apoiar você No sentido de se lembrar De não se esquecer De se lembrar Que em qualquer momento no tempo Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor Você sempre pode inspirar tranquilidade E expirar atenção Expirar tensão Isso mesmo E na medida em que você aprofunda 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 mais no transe Aprofundando Muito bem Você realmente pode desfrutar De trilhar o caminho Que eu chamo de O caminho para o meio Do meio Do meio De lugar nenhum Talvez você tenha um nome diferente Para isso E saiba Que você pode mudar Minhas palavras Conforme você precisar Para melhor fazer o trabalho Que você precisa fazer hoje E assim também Você pode levar minha voz Com você Enquanto pode Aprofundar Aprofundar no transe Hoje Tão profundamente Quanto você precisa Aprofundar Para fazer o trabalho O que você precisa fazer hoje Aprofundando A medida em que você segue Passo a passo A passo Muito bem Passo a passo Descendo 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 Aprofundando Sinta-se Aprofundando 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 ainda mais no transe Aprofundando Muito, muito bem Você pode ficar curioso Sobre Quão profundamente Você entrará em transe E você pode entrar Tão profundamente Em transe Hoje Quanto precisar entrar Para fazer o trabalho Que nós precisamos fazer Isso mesmo Isso mesmo Mais e mais Profundamente Isso mesmo Muito bem Tome uma respiração profunda Respire profundamente Solta bem lentamente Pela boca Agora Imagine que dentro de você Existem duas partes Uma parte Aquela responsável Por Deixar para depois Aquela parte Que fala Não Agora não Você não precisa Fazer isso agora Ou Você pode deixar Para fazer isso depois Essa parte Que cuida de você Que ela tem uma intenção Positiva Do jeito dela Talvez ela Que quer te proteger Ou quer te deixar Confortável Eu não sei Quais são as suas Intensões positivas Mas Você e ela Sabem quais são E ela existe Dentro de você Dentro de você Também existe Uma outra parte Uma outra parte Que quer que você faça Agora Ela quer Que você não deixe Para depois Ela quer que quando você Tenha uma atividade Você fale Eu vou fazer Que você faça Essa parte Ela também tem Uma intenção positiva Ela cuida de você Ela quer o seu bem Do jeito dela Ambas Do jeito delas Busca o melhor Para você Em alguns momentos Elas não se dão Muito bem Talvez muito mais Momentos Do que deveria Mas elas pertencem A você Ambas do seu jeito Cuidando de você E a única coisa Que você precisa fazer Agora É integrar Essas duas partes Para que ambas Comecem a trabalhar Juntas Para o seu bem Porque ambas Querem o seu bem Então Levante as suas duas mãos Conforme mostrado no vídeo Isso mesmo Muito bem Tome uma respiração profunda Imagine na sua mão direita Aquela parte Que sempre fala para você Deixa para depois Não precisa fazer isso agora não Imagine essa parte Representada por uma bola Isso Uma bola que está Sobre a sua mão direita Imagine a cor dessa bola Imagine o tamanho dessa bola Imagina até o material De que essa bola é feita Fala em voz alta Qual é a cor dessa bola? Qual é o material Que ela é feita? Qual o tamanho dela? Pode ser em centímetros Ou você pode dar um exemplo De um objeto A qual ela tem um tamanho parecido Isso mesmo Muito bem Essa parte aí Que fala para você Deixa para depois Não precisa fazer isso agora não Ela está aí dentro de você Ela quer o seu bem Ela tem intenção positiva E ela tem um lado ruim também Um lado que você não gosta dela Esse lado pode ser Sentimentos negativos Sentimento de que Você sempre deixa para depois E que te faz se sentir mal Por deixar para depois E como seria a sua vida Se você ficasse apenas Com a intenção positiva Dessa parte Apenas o lado positivo Que ela quer o seu bem E deixar de lado Esse sentimento negativo Essa cobrança Essa exigência Isso mesmo Muito bem Levante a sua mão esquerda Caso ainda não esteja levantada Imagine aí Uma bola Uma outra bola Essa bola aí Essa bola aí representa Aquela outra parte Que fala Faça agora É melhor você fazer agora Não deixe para depois Isso Essa parte que também Quer o seu bem O seu jeito O jeito dela Buscando o melhor Para você Imagine ela Imagine o tamanho Dessa bola Imagine a cor Dessa bola Imagine até o peso Dessa bola Isso Agora fala em voz alta Qual é a cor Dessa bola Qual o tamanho Dessa bola Pode ser em centímetros Ou você pode falar Comparando com algum objeto De que ela é feita E mais uma vez Visualize aí Essa bola Representando tudo isso Toda essa vontade Que você faça Agora Que você não deixe Para depois Porque ela sabe Que o melhor É você executar isso agora Você não deixar Para depois Isso mesmo Muito bem Tome uma respiração Profunda E ela com a sua Intenção positiva Ela também traz algo Não muito bom Para você Como tudo na nossa vida Existe O branco E o preto A luz E as trevas E ela também tem Um lado negativo Um lado que te incomoda Que te deixa mal Como seria a sua vida Se você ficasse apenas Com a intenção positiva dela Apenas com as coisas boas Apenas com essa capacidade Que ela tem Para falar Eu vou fazer E fazer Isso Muito bem Tome uma respiração Profunda Isso E agora Acesse a parte Mais profunda Da sua mente Inconsciente Simplesmente Deixe agora Completamente A sua mente Inconsciente Tomar conta De tudo Que você ouve Vê Sente E fala Talvez agora Você nem perceba Mais que você está No comando Apenas a sua mente Inconsciente Ouvindo Ouvindo E reagindo Isso mesmo Muito bem A sua mente Inconsciente Que também faz Parte Dessas duas Partes E essas duas Partes Que também fazem Parte Da sua mente Inconsciente Todas elas Juntas Trabalhando Para o seu Bem maior Para o seu Bem Isso mesmo Muito bem E elas querem O seu Bem E elas sabem Que a partir Deste momento A partir do momento Em que elas Se unirem Se integrarem O melhor Vai aparecer Na sua vida Isso Você vai ser capaz De identificar E fazer E executar Aquilo que precisa Ser feito No agora No aqui Neste momento E também aquelas coisas Que você pode deixar Para depois Que não tem problema Você deixar para depois E que você não precisa Se cobrar Por isso Você vai ser capaz De identificar O que é prioridade E o que não é O que você precisa Fazer agora E que você fará Porque agora Você tem essa capacidade A partir deste momento Quando essas duas partes Se unirem Uma nova parte Nascerá Ainda mais forte Ainda mais competente Trabalhando Para o seu bem Unindo o melhor Dessas duas partes E deixando para lá Aquilo que não é mais importante Na sua vida Aquilo que te faz mal Aquilo que você falava Ah, vou fazer depois E acabava Não conseguindo fazer Ou aquilo que você falava Vou fazer agora Só para talvez Agradar alguém Mas que não é A sua prioridade De fato Eu não sei Quais são esses sentimentos Associados Mas você sabe Qual é Então tome uma respiração Profunda E agora Comece a perceber As suas duas mãos Se unindo Essas duas bolas Como se fossem Dois imãs Se unindo Uma puxando a outra Uma atraindo a outra E as suas mãos E as suas mãos Vão se unindo Como se fossem Dois imãs Se unindo Se unindo Se unindo E na medida Que elas vão se unindo Uma nova bola Uma nova bolha De luz Forte Poderosa Vai nascendo E vai surgindo A partir da fusão Dessas duas bolas Isso mesmo Muito bem Toma uma respiração Profunda Simplesmente Deixe a sua mente Inconsciente Trabalhar Integrando E unindo Essas duas partes Na medida Que ela vai Integrando Uma nova parte Uma terceira parte Ainda mais forte Poderosa A partir da fusão Dessas duas partes Vão surgindo Vão se unindo Vão criando Uma nova parte Ainda mais forte Trazendo o que há De melhor Dessas duas partes E isso mesmo Muito bem Tome uma respiração Profunda E eu vou contar De cinco a um E quando eu terminar De contar Essas duas partes Estarão unidas E uma nova parte Vai surgir Cinco Unindo a sua mão Quatro Ainda mais intensamente Três As suas mãos Se unindo Se unindo Dois Seus dedos Quase grudados E quando eu falar O último número Seus dedos Estarão entrelaçados Um Entrelaça os seus dedos Isso aperte fortemente Tome uma respiração Profunda E veja essa nova parte Nascendo nas suas mãos Isso mesmo Muito bem Veja essa bolha De luz Forte Poderosa Trazendo bons sentimentos E sensações Isso mesmo Muito bem E agora Pegue essa bolha De luz Que surgiu E leve ela Ao seu coração Isso Leve as suas duas mãos Ao coração Levando essa bolha De luz Forte Poderosa Para dentro E no seu tempo Quando a sua mente Inconsciente Terminar de integrar Tudo isso Dentro de você Volte Abre os seus olhos Isso mesmo Muito bem Amor Aqui Em Luz E Em Amém. Amém.